Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no Carro de Garagem. Hoje eu convido vocês a conhecer o Nissan Versa 2022 na versão exclusiva. A gente vai apresentar o carro e falar também o que a gente gostou e o que a gente não gostou desse carro aqui. Começando pela frente do carro, a gente tem essa nova geração que ganhou um visual realmente muito mais interessante que a geração antiga. A gente dá depois a nossa opinião em relação ao visual, mas eu quero dizer aqui para vocês que nessa versão exclusiva ele ganhou um conjunto de praticamente full LED. Não é exatamente um full LED porque tem alguns periféricos aqui, algumas lâmpadas que não são em LED. Mas o conjunto de farol alto, farol baixo, eles são realmente de LED, o que é bem bacana, bem parecido com o conjunto do Kicks exclusivo. Mas o do Kicks realmente era um full LED na frente, porque a lâmpada de neblina do Versa é uma lâmpada halógena e a seta do Versa não é de LED. O restante aqui, tirando o farol de neblina e a seta, realmente aí o restante é todo de LED aqui na frente. Ele tem aqui esse elemento em black piano na frente, uma grade cromada e o símbolo da Nissan ele é como se fosse um relevo para dentro, né? Ele não fica aqui em alto relevo porque ele é basicamente um sensor. Esse sensor aqui ele vai te ajudar em uma situação aí onde você se distrair, ele vai te alertar para você não bater o carro. Então é um alerta de colisão que ajuda bastante na segurança. Na motorização, o Nissan Versa continuou com o mesmo 1.616 válvulas, com manta acústica, a varetinha vem aqui de cima, como nos carros asiáticos, a grande maioria é assim. E está aqui o motor 1.616, já muito confiava no mercado, há um bom tempo no mercado, mas aí a gente pensa que poderia ter sido atualizado, já que é um carro muito bom. Um carro com preço elevado, poderia ter uma mecânica mais moderna. O ponto, o lado bom aqui, a gente tem uma mecânica muito confiável, esses motores downsize com turbo, eles a longo prazo podem dar mais problemas do que um motor como esse aqui aspirado 1.6. Então, para quem gosta de confiabilidade, o Versa vai ser uma boa escolha, mas nós que gostamos aí de um lado um pouquinho mais esportivo, um consumo melhor, um desempenho melhor, poderia sim ter um motor turbo aqui. E olhando agora para a lateral do Nissan Versa, ele parece até um carro de segmento superior, ele parece um sedã médio, mas na verdade não, ele é concorrente do Volkswagen Virtus, por exemplo, Honda City. Então, meu pai até olhou esse carro na garagem durante essa semana de testes aqui e chamou o carro toda hora de Sentra, até porque ele parece um Mini Sentra. Se a gente olhar o Sentra aí da nova geração, que ainda não chegou no Brasil, ele é bem parecido visualmente, esse aqui é um carro só um pouco menor, né? Então, é um Mini Sentra mesmo, porque parece que o carro é de um segmento acima. E ainda na lateral a gente tem as rodas de aro 17, com largura do pneu de 205 e altura de 50, então um perfil, um aro 17 nessa categoria de carro é bem legal. O que falta aqui, eu diria que é o freio a disco traseiro, por ser a versão topo de linha do carro, já poderia vir aqui o freio a disco traseiro, mas ainda assim até que um carro leve, ainda assim ele freia bem, mesmo assim. Outra coisa que ele tem aqui de bacana, que é a câmera 360 da Nissan, que tem lá no Kicks, como a gente testou, inclusive assista ao vídeo do Kicks. Então, essa câmera vai te ajudar a não ralar justamente essas rodas aro 17, tem o pisca lateral aqui no retrovisor e tem o alerta de ponto cego. Para essa categoria de carro é bem legal, até carros acima, categoria acima não tem esse opcional. E para você entrar no carro, eu estou com a chave no bolso, é fácil, você aperta aqui duas vezes e abre as quatro portas de uma vez só, só abre a porta do motorista. E aqui na parte traseira, até outro ângulo aqui, lembra até um carro de um sedã médio, as proporções do carro são até próximas dos antigos sedãs médios, os atuais são até maiores. Ele tem aqui o sensor de estacionamento, na cor vermelha mesmo, na cor do carro. Aqui abaixo a gente tem os olhos de gato, tem um detalhe aqui estético que lembra uma fibra de carbono, interessante. Aqui não tem nenhum adereço à versão, somente o Versa escrito aqui. Aqui também acima da placa ele tem bem escondidinho a câmera de ré, assim como ele tem as câmeras laterais, e a câmera lá da frente também tem a câmera traseira, que é bem importante. A abertura elétrica do porta-malas, realmente um amplo espaço, vocês estão vendo a litragem na tela. O acabamento é bem caprichado aqui, tudo forrado, nessa parte aqui onde precisa forrar, essa parte aqui de cima também tampada. A única coisa que não é tão legal é a questão da maioria dos sedãs que tem esse problema, que é o pescoço de ganso. Não é protegido, então se você fechar aqui, talvez nem dê para fechar, depende de um tanto de mala que você colocar. E outra coisa aqui que não é tão legal é o step, que é o bicicletinho aqui, aquele pequenininho, fininho, porque ele tem espaço para colocar o maior, mas a Nissan colocou esse mais fininho aqui. Então, um corte de custo, porque tem espaço para uma roda aqui, mas não é o caso. Infelizmente é o padrão dos carros atuais. Então, esse é o porta-malas do Versa. Vamos conhecer a parte interna do Versa Exclusive, esse com acabamento claro. Não, Wesley, fala aí do acabamento para a gente. Esse acabamento claro, a primeira impressão é quando você entra no carro, ou mesmo quem está olhando de fora, se impressiona, acha muito bonito esse acabamento claro. Várias pessoas falaram para a gente, nossa, que bonito. Realmente ele é muito bonito, mas tem que tomar cuidado, porque suja bastante, né, galera? Mas é um acabamento bem bacana. Não só o banco, aqui também nessa parte ele tem o couro aqui revestindo o painel de plástico, né, com essa costura. Bem bacana, muito bem feito. Aqui na lateral de porta também tem esse apoio aqui para o seu braço, também costurado, né, esse mesmo tom dos bancos. E o legal aqui é esse acabamento imitando a fibra de carbono, que tem tanto aqui quanto do outro lado. Aqui também esse aço acetinado, né, também muito legal. Uma pena que o vidro aqui não é automático, né, apenas o vidro do motorista é automático para descer. O Gustavo vai mostrar depois para vocês. Um outro pênalti, uma coisa que a gente não gostou aqui, ainda falando dessa parte de acabamento, de caprichos, é que ele não tem luz no porta-luvas. Infelizmente, um carro aí nessa fase de preço, acho que deveria ter uma luz no porta-luvas. Isso faz diferença. Temos aqui a central multimídia, que é muito parecido com os demais modelos. O legal aqui é que ele tem o mapa nativo, né, só que o que é mais utilizado hoje em dia aí, lógico, é o mapa do seu celular. Você pode espelhar o seu celular conectando aqui na tomada USB. Você espelha o Android Auto ou o Apple CarPlay aqui na central multimídia. É uma central multimídia simples, porém muito útil, bem rápida, bem fácil de você mexer, com os botões físicos, que eu acho bons, né, eu prefiro os botões físicos na maioria das vezes. Aqui abaixo temos o ar-condicionado digital, apenas de uma zona, também bem prático de você mexer, né, com a função também automática. E aqui temos o USB auxiliar e mais uma tomada para você conectar um carregador aí. Apesar de que esse carregador ele carrega rápido, né, essa parte USB tem uma velocidade boa, aqui você pode colocar um outro carregador. E aqui um espaço, você pode colocar um celular, se ele não for muito grande, vai caber aqui mais ou menos, né, nessa parte. Ele é bem fundo até, não parece, mas ele é fundo e revestido. Câmbio CVT, acabamento claro até aqui, né, nessa parte, bem legal. Um porta-objetos que encube perfeitamente a carteira do Gustavo aqui. Dois porta-copos com o fundo aqui meio que revestido, né, tem um acabamento bom. E aqui também, que no caso tem um porta-toalha, um toalheiro aqui, que não tem revestimento, mas tá ok. E duas tomadinhas USB. Isso é muito bom para o banco traseiro ter duas USB para carregar o celular, bem legal. Para o pessoal que vai atrás, muito bom. Vale lembrar aqui um ponto que é bem exclusivo da Nissan aí nessa categoria, é a câmera 360. Então, bem legal, ele tem câmera lá na frente também, acho que eu até esqueci de mencionar. Mas tem aqui a câmera frontal, as laterais e a traseira, formando aqui, ó, exatamente onde a gente está, que é em cima aqui dessa parte de grama. Olha só que legal, olha, a rua e a grama. Então, fica muito bom, gosto bastante desse opcional. Aí tem, é para ver aqui, ó, certinho a guia, né, se fosse uma guia aqui no caso, para você não ralar a roda. Muito bom, gosto bastante desse diferencial aqui. Até, uma coisa aqui, né, até o, a fivela do cinto aqui, né, onde você coloca a fivela do cinto, é claro, né, bem legal. E o conforto, né, não só a beleza, mas também o conforto. Esses bancos são bem confortáveis, aquele banco que a Nissan chama de zero gravidade, né, gravidade zero. Então, é bem interessante, bem confortável. Tem esse apoio aqui para deixar ainda mais confortável, apesar de ser fino, né, ele ajuda aí na questão do conforto para o motorista, no caso. Não é aquele apoio de braços mais largo, que até o passageiro ele consegue colocar o braço aqui. Mas atende o motorista, que, né, no carro automático, isso é muito bom. E olha, vale mostrar aqui para vocês, tem uma baguncinha ali atrás, mas os bancos claros, então, dão um grande destaque. Mais uma coisa que parece um carro de um segmento acima, né, porque acho que carros dessa categoria aqui, acho que só o Versa mesmo tem esses bancos mais claros assim. Mas, em contrapartida, suja bastante, né, dá até para ver ali um pouco de sujeira. Mas acontece com esse acabamento claro mesmo. Outra coisa do acabamento, outro ponto aqui é o volante costurado em couro, um couro de boa qualidade. Tem que ver, ao longo do tempo você não vai ficar liso, como muitos carros acontecem. Mas tem uma ótima empunhadura, esse volante da Nissan eu acho bem agradável. Ao lado esquerdo os comandos para o som e ao lado direito os comandos, né, do Cruise Control, né, o famoso que todo mundo chama aí de piloto automático. Como o Wesley falou, vidro elétrico automático apenas do motorista e só para descer, porque para subir a gente tem que segurar para descer. Ele é automático e os demais nem luzes tem. Inclusive até uma crítica aqui porque só tem luz aqui, ó, nesse botão. Acho que esse da destravado, o retrovisor elétrico, não aparece. Então até é interessante fazer um painel à noite e mostrar esse detalhe. Regulagem elétrica dos faróis, é um conjunto de LED, isso é bem interessante. Um farol auto automático, aliás, um farol automático, não, o auto não é automático, como o do Kicks. Então ele liga automaticamente, é o sensor crepuscular comum, como a gente já conhece. Ele não tem retrovisor eletrocrômico, então para um carro dessa versão aqui eu acho que poderia ter. É um retrovisor bem simples, mesmo de mais popular. E o painel é aquele meio digital, né? Então eu vou até ligar aqui para vocês, ó, partida no botão, pisei no freio, a chave está no meu bolso. Ele tem essa animação aqui bem legal, ó, do Versa, mostrando aqui. E no lado esquerdo a gente tem muitas informações que a gente pode mudar diretamente aqui nos botões do volante, ó. Então tem aqui do rádio Bluetooth, tem até uma bússola aqui, porque esse carro tem navegação, né, um navegador interno. Ele tem aqui também vários parâmetros aqui de consumo. Tem aqui o que mostra a parte da assistência que é do ponto cego e também uma assistência de frenagem, né, para somente um alerta aí de colisão. E aqui as configurações, voltando aqui novamente para a autonomia e o contagiros. Aqui o marcador de combustível é digital e ao lado direito o velocímetro analógico. Então agrada os dois lados aí. Para quem gosta de digital e analógico, tem os dois aqui no Versa. Tem duas alavancas aqui, uma para abrir o tanque de combustível e outra para abrir o capô. Então, e aqui também uma alavanca mais escondida que é para abrir o porta-malas. Aqui na parte do para-sol a gente tem um espelho tampado, sem iluminação, dos dois lados. Desse lado aqui também tem a tampa, mas não é iluminado. E a iluminação é bem igual a do Kicks, né, aquela iluminação individual dos dois lados. E aqui no meio liga as duas. Agora estamos sentados aqui no banco traseiro. Até comentei com o Wesley que era um banco, parece que é mais alto que lá os bancos da frente. Parece até uma posição de cinema aqui, né. Realmente. Tanto que a minha cabeça está quase encostando aqui no teto, né. Eu que tenho 1,91m, tenho uma altura acima do normal aí, então... Até o meu, eu que estou com o cabelo grande aqui já está pegando. Então 1,80m para cima aí já vai quase encostar a cabeça aqui. Dois metros, esquece, você não anda aqui atrás. É verdade. Eu tenho a nossa ali na frente. O espaço para a cabeça é um pouco limitado, até pelo desenho do carro. Tem um desenho bem inovador, mas nessa questão de conforto aqui, acaba sendo um pouco ruim. Não podemos ajustar os encostos, né. Acho que até justamente pela altura aí do teto. Exatamente. O banco dele, cara, esse banco trazendo emprego, parece até o do Azir isso daqui, sabe. Não sei por quê. O tom é muito parecido. É, o tom. E até tem um tecidinho aqui, ó, lembra? Sim. Bem bacana, cara. Aparece também com as Mercedes da geração anterior, W204, né. Tanto que até o volante da Mercedes era da mesmo tom do banco, né. Só faltou esse XC também, mas aqui é só os bancos e os detalhes. Outro ponto que eu gostei aqui, ó, apoio de braços com o dois porta-copos. Muito bom o acabamento aqui nessa parte. Lembra o Azir, mas para ser igual a Azir, só faltou a proteção aqui, né. O forrinho aqui, né, a tampinha, é verdade. Até a cor do cinto é a mesma. Sim. Então, fechando aqui, ó, o passageiro do meio, com certeza, não vai com o mesmo conforto. Esse assento é mais alto, então, por exemplo, eu que sou mais, é... Aqui, ó, aqui minha cabeça vai ficar mais próxima ainda do teto. Aqui o espaço para a perna é um espaço bom, ó, até regulado para a gente lá. A nossa altura é praticamente a mesma para dirigir, né, é bem parecido o ajuste. Eu tenho quatro dedos aqui do meu joelho encostando bem aqui no banco. Só tem porta-revistas aqui, né, para você colocar alguma coisa só desse lado. Mas o legal é que nas portas o acabamento é igual lá na frente, né. Você tem o mesmo acabamento aqui do couro, a frio de carbono, imitando, né. E tem um porta-objetos aqui embaixo, né, só para você colocar alguma coisa bem pequena. Então, o legal é isso, lá na frente é igual aqui atrás. Tem a alça aí, mas eu vi que ela vem bem para trás, por causa da sua cabeça aí, né. É, então, quase. Porque geralmente parecia que seria aqui, né, mas ela vem mais para trás do que a ergonomia da alça é meio estranha. É meio estranha, mas assim, para pegar aqui eu achei ruim não. É, não é ruim não. Pegando aqui assim, agora não é tão ruim não. Legal, diferente. Tem essa iluminação aqui também, né. Bacana, iluminação central, não diria nem que é traseira, porque a traseira realmente seria bem aqui em cima. E quatro airbags, temos ao todo, né. Não temos airbag para quem vai aqui atrás, né. Seria os mais dois airbags. A gente não tem, né. Então é isso, o mais traseiro é essa. Pessoal, está apresentado o Versa, agora eu quero falar um pouquinho para vocês o que eu gostei e o que eu não gostei. Começando pelo que eu gostei, eu acho que o Versa, com esse novo visual, essa nova geração, esse interior, os opcionais, a tecnologia, realmente ele parece um carro de segmento superior. Logicamente, ele não tem todos os atributos de um sedã médio mesmo. Como motor, já começa pelo motor. Mas visualmente falando, o acabamento, a impressão é que dá, até o espaço interno é que é um sedã médio, né. Então ficou bem legal nessa parte, eu gostei muito. Se a gente olhar para o Versa antigo e olhar para esse, eu acho que a Nissan está de parabéns nesse ponto. Agora, o ponto que eu menos gostei aí, os pontos que eu não gostei muito do Versa, eu fico principalmente falando do motor. Ele não é um motor ruim, mas ele é um motor antigo. Eu acho que esse carro, dessa categoria, os concorrentes já tem motores mais modernos. Tudo bem, esse aqui é mais para quem quer uma confiabilidade. Só que, em contrapartida, a gente tem um desempenho bem abaixo aí de alguns concorrentes. E um consumo de combustível até razoavelmente elevado, né. Não é um carro tão gastão, mas também não é muito econômico. Esse carro CVT, às vezes, você tem que acelerar muito para o carro se movimentar mais. Outro ponto, o foco maior de vendas da Nissan seria o Kicks. Até pela febre dos SUVs, como a gente tem visto no mercado. Então, acaba que o Versa, ele fica um pouco de lado aí em alguns equipamentos. Ele é bem parecido com o Kicks, mas o Kicks tem mais coisas do que ele. Então, acaba que o Versa fica um pouco de lado nos equipamentos para deixar a exclusividade mais para o Kicks. Mas, no geral, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu gostei bastante, realmente, desse carro. Me impressionou em alguns aspectos. Alguns decepcionaram, mas, no geral, um ótimo carro. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!